Não pode ganhar, né? Tem que dar um jeito de tentar pelo menos ofender, já que você não pode vencer. O cara tá tentando roubar o pacote da Amazon com cone na cabeça, velho. Na cabeça não, no corpo inteiro, né? Olha aí, é assim que as tartarugas ninja. Entra no casco e leva. Pô, tá de sacanagem, né, cara? Caralho, o doguinho foi junto, pô. Pô, na hora que vira o celular, fica muito bom, cara. Olha lá. Ela tá sendo perseguida, né? Olha, na boca. Meu de vermelho, escuridinho. Esquiva, menina. Esquiva. Esquiva, menina. Quem vai ganhar? Tá torcendo, pô. Ih, pegou. Ih, e agora? Tá desarmado, pô. Empurra, menina. Tá dando um gingado. Aí, fudeu. Perdeu a arma. Pega o dele atrás de tu, menina. Pega a espada atrás, pô. Aí, joga aí do teu lado, menina. Aí, joga aí do teu lado, menina. Os caras tão tentando ajudar ele. Vai, mulher. Cara, arruma pra ele. Ele vai ganhar, mané. Ele vai ganhar ainda. Ele ainda vai ganhar. Ah, é. É o Chet comemorando. Teria coragem, Chet? Teria coragem? Ué. Está aqui adicionando um pacote de macacos. Puta que pariu. Não, eles só viram de novo, não, mano. Agora, eu vou começar aqui a ligar, ó. Pra bater esse macarrão todinho. Ah, não! Então, gente, aqui, ó. Já bati bem o macarrão, né? Ficou uma farinha. Olha só. Agora, eu vou colocar aqui nessa tigela. Se que tivesse, ia ser proibido no TikTok, cara. Toda essa farinha. E vou adicionar aqui um ovo. Com a ajuda aqui do gafo, ó. Vou bater esse ovo aqui. Vou dar uma misturada aqui com o gafo mesmo. Depois, eu venho com a mão. Ô, minha senhora. Se você ver que precisa mais de ovo, pode colocar mais ovo. Se o italiano ver isso, ele morre. Vamos aqui com a mão, ó. Vou apertando aqui até essa massa juntar bem. Então, aqui, ó. A massa tá bem seca, gente. E eu vou adicionar aqui mais dois ovos. Os italianos vão invadir o Brasil. Vou bater aqui novamente com o gafo. Dá tipo uma batidinha no bobo, né? Pra ele dar uma quebrada. E vou começar com a mão novamente. Vamos deixar ele no ponto de massa. Bate o macarrão. Bate o macarrão. Bate o macarrão. Coloca os ovos. Então, eu amassei bem a massa e ela ficou assim, ó. Tá. Ela fica tudo mesmo assim. Eu polvilhei aqui um pouco de farinha de trigo. E vou abrir essa massa com esse rolo, ó. A gente vai abrir ela e deixar ela mais ou menos fina. E a gente vai fazer aqui um macarrão bem legal, né? Tradicional da Itália, isso aqui, tá? Diferenciado com essa massa. Vou virar aqui pro outro lado. Tirou a massa, deixando apenas a massa. Vou abrir esse outro lado aqui pra não ficar ressecada. Então, gente, já abri bem aqui essa massa. Eita porra! Aí eu virei pra cá, ó. Até ela tá dançando na mesa, né? Agora a gente vai... Eu vou tirar bem aqui o excesso aqui dessa massa. Vou deixar ela aqui do lado. Vou tirar aqui também, ó. Ó, vai anotando. Ela triturou o macarrão. Vou deixar essa parte aqui. Botou ovos. Ovos assim, ó. Fez uma massa e agora tá cortando. Cortar em tiras. Desse jeito aqui, se você preferir mais... Anota! Fina, né? Você pode cortar mais fina. Esse vídeo... E vou cortar toda essa massa. Esse vídeo vai ser proibido na internet. Então, pessoal, aqui eu já terminei de cortar toda a minha massa de macarrão, ó. Agora eu vou tirar umas aqui. E aqui na minha panela eu já tenho água fervendo, ó. E vou adicionar todo esse macarrão. Ela tá fazendo macarrão de macarrão! Um pouco, ó. Desgrudando um do outro pra não ficar... Porra, cara! Você já tinha o macarrão! Por que você triturou o macarrão pra fazer macarrão, cara? Vou colocar tudo um metro de chá de sal. Não dá pra entender, mano. Mexida. É o macarrão desconstruído? Não sei. Mexida bem. O que é isso, cara? Será ele cozinhar de seis a cinco minutos, né? Após a água começar a ferver. É culinária, Cid, você não entende. Pra gente dar continuidade. Ó, deve ser isso, eu não entendo. Então, gente, aqui o macarrão já cozinhou. Vou desligar aqui o fogo. E ele ficou desse jeito, ó. Olha só. Deixa eu dar uma escorridinha aqui. Olha, ó. Colocar de volta aqui no prato. Aproveitar que ele tá quente, né? Vou colocar aqui um molho pronto de tomate que eu tenho. Macarrão 2.0. Ele é só dar uma esquentada, ó. O novo macarrão. Colocar aqui por cima todo ele. E vou tá adicionando aqui queijo parmesão ralado também aqui por cima. Pra dar sabor incrível, né? Só falta ela pegar o queijo ralado e fazer uma receita pra fazer queijo e depois ralar o queijo. É a única coisa que falta. Fica maravilhoso. E o macarrão está pronto. Tá aí, tá aí, tá aí. Culinária, né? Culinária brasileira aí, ó. Culinária. Latrão atrapalhado da semana. Toda semana tem um. Olha esse aí, ó. Tentando fugir... Tentando fugir das imagens. Meu, ele foi roubar a calcinha. Fez uma escada de botijão. Vai cair ainda, né? Puta. Ah, cara. É mais fácil entregar pra polícia. Olha lá. Meu Deus do céu. Puxa a calça dele. Tá aí, né? E quase não deu pra ver o rosto dele na câmera, né? Mas que situação, hein? Já diziam não salvo. A gente empurra a pessoa do precipício. Se ela vai cair ou vai voar, aí é com ela. Eu falava muito isso na época do não salvo. Não, mas e aí? E se a pessoa for zoada por causa que virou meme? Deu falar, vai dar aí? Eu só empurro do precipício. Aí a culpa não é minha. Você já deve ter visto esse vídeo aqui, né? Esse aqui é o galã do amor. Se esse homem me aparece falando que tá entrando, eu vou avisando que eu tô saindo. O que que ele fala se alguém tira pro canal dele? Tá zoando o galã do amor. Deve ter sido um acidente. Deve estar solteira, né? Respeita o amor. Parece que a Giovanna Fagundes Ainda não encontrou o seu amor. Ah, tá na cara. Então, o galã do amor, com muito amor em seu coração, quer fazer um convite a você. Vem aqui, tomar o suco, poção do amor. Quem saiba, você pode se apaixonar como eu me apaixonei. Caralho, que olhar, hein? Ó. Tomaria o suco com o galã do amor? Eu tomaria, eu tomaria. Uma olhadinha pra câmera. De olhar. Ó. Ó. Caralho, fiquei arrepiado, hein? O Raland tá maluco. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. 所imado. Chamando todos os corno. Ó. do promised.